Quando meu grave toca, a concorrência se invoca A mão no paredão novinha, agora soca Joga pra cima essa bagaceira do forró Quando meu grave toca, a concorrência se invoca A mão no paredão novinha, agora soca Quando meu grave toca, a concorrência enlouquece Meu grave toca, a concorrência enlouquece A mão no paredão novinha, agora desce A mão no paredão novinha, agora desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Pra cima! Vai! Esse solinho vai ficar na sua mente Quando meu grave toca, a concorrência se invoca Meu grave toca, a concorrência se invoca A mão no paredão novinha, agora soca A mão no paredão novinha, agora soca Soca, 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 soca Quando meu grave toca, a concorrência enlouquece Meu grave toca, a concorrência se invoca A mão no paredão novinha, agora desce A mão no paredão novinha, agora desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Pra cima! É sucesso! É bagaceiros do forró! Eu tava na balada, peguei uma novinha gostosa Sarada, viciada, academia Olhando ela dançar, fiquei embrasadão E levei a novinha pra malhar no meu colchão Eu tava na balada, peguei uma novinha gostosa Sarada, viciada, academia Olhando ela dançar, fiquei embrasadão E levei a novinha pra malhar no meu colchão Vai, novinha, bota pressão Pode sentar com força, quero ouvir seu popozão Vai flexionando, flexionando Pode sentar com força, o Bruce que tá mandando Flexionando, flexionando Pode sentar com força, sou eu que tô mandando Flexionando, flexionando Pode sentar com força, o Kekyll que tá mandando Flexionando, flexionando Pode sentar com força, sou eu que tô mandando Eu tava na balada, peguei uma novinha gostosa Sarada, viciada, academia Olhando ela dançar, fiquei embrasadão E levei a novinha pra malhar no meu colchão Eu tava na balada, peguei uma novinha gostosa Sarada, viciada, academia Olhando ela dançar, fiquei embrasadão E levei a novinha pra malhar no meu colchão Vai, novinha, bota pressão Pode sentar com força, quero ouvir seu popozão Vai flexionando, flexionando Pode sentar com força, o Bruce que tá mandando Flexionando, flexionando Pode sentar com força, sou eu que tô mandando Vai flexionando, flexionando Pode sentar com força, o Bruce que tá mandando Flexionando, flexionando Pode sentar com força, sou eu que tô mandando Olha o solinho estranho que é que é É o solinho da Andressa que tá chegando É repertório novo, é bagaceno do forró, meu irmão Vai! Toque só ali o que ela mexe Olha que toque só ali o que ela mexe Toque só ali o que ela mexe Ela mexe o salto, a agulha e ela desce a ladeira Penseirosa, toda clamorosa, os moleque viram o cabeção Puxa os bondes da top, ela bebe, ela é baladeira Ela é do nada, fecha e comanda o meu paredão Toque só ali o que ela mexe Toque só ali o que ela mexe Vai! Pra cima! É bagaceiro do forró, meu irmão Tão de distribuidora no ar Ela mexe o salto, a agulha e ela desce a ladeira Penseirosa, toda clamorosa, os moleque viram o cabeção Puxa os bondes da top, ela bebe, ela é baladeira Ela é do nada, fecha e comanda o meu paredão Toque só ali o que ela mexe 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 Ela mexe o salto, a agulha e ela desce a ladeira Penseirosa, toda clamorosa, os moleque viram o cabeção Puxa os bondes da top, ela bebe, ela é baladeira Ela é do nada, fecha e comanda o meu paredão Toque só ali o que ela mexe 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 Penseirosa, toda clamorosa, os moleque viram o cabeção Puxa os bondes da top, ela bebe, ela é baladeira Ela é do nada, fecha e comanda o meu paredão Toque só ali o que ela mexe Toque só ali o que ela mexe E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Joga pra cima Nós volta aí lá pra mamar Nós é ruim, não marca a boca Depois chega emocionando e pede pra beijar na boca Depois quer contar a balagem falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijando o pescar na mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijando o pescar na mamou E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Vambora! E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Pra cima! Pra cima! Você é bagaceiro do forró! Nós volta ela pra mamar Nós é ruim, não marca a boca Depois chega emocionando e pede pra beijar na boca Depois quer contar a vontade falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Você é bagaceiro do forró! Você é bagaceiro do forró! É diferente, irmão! É! Olha o suíque pra cima! Olha o sucesso! Bora, jacaré, transporte! Ela não faz sorte a garota Mas todo mundo sabe que ela é porra louca Ela adora amanhecer Em cima do paredão Independente Toda pra frente Conquista amizades Malandramente Ela sabe compartilhar O quê? Tem que respeitar A novinha comprou um uísque Agora ela quer dar A púrria da novinha Então deixa ela dar Deixa a novinha dar Dá, 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 dá Então deixa ela dar Dá, 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 dá Deixa a novinha dar O quê? Tem que respeitar A novinha comprou um uísque Agora ela quer dar A púrria da novinha Então deixa ela dar Vai, olha Deixa a novinha dar Dá, 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 dá Então deixa ela dar Dá, 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 dá Deixa a novinha dar O quê? Tem que respeitar Olha o sucesso, meu irmão É repertório novo É bagaceiro do forró Pra cima Eu me distribuí da novinha Bora já aqui Não passa de agarotar Mas todo mundo sabe Que ela é porra louca Oh, 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 oh Ela adora amanhecer Enzima do paredão Independente Toda pra frente Conquisa amizades Malandramente Ela sabe compartilhar O quê? Tem que respeitar A novinha comprou um uísque Agora ela quer dar A púrria da novinha Então deixa ela dar Dá, dá, dá Vai, deixa a novinha dar Dá, 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 dá Então deixa ela dar Dá, 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 dá Deixa a novinha dar O quê? Tem que respeitar A novinha comprou um uísque Agora ela quer dar A púrria da novinha Então deixa ela dar Dá, 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 dá Vai, deixa a novinha dar Dá, 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 dá Então deixa ela dar Dá, 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 dá Deixa a novinha dar O quê? Tem que respeitar A novinha comprou um uísque Agora ela quer dar A púrria da novinha Então deixa ela dar Olha o sucesso, meu irmão Bora tá, ensino de princesa A melhor de Manaus, pai É Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Sento, sento, sento Sento e quico devagar Sento, 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 sento Tu não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, sentar, sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Senta, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Suporte a sinistra Então vem que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar A quicar Aê, neguinho Escama, sal de peixe Sempre útil Bora, já que vai para o transporte e acesso celular Aê, meu irmão Vai lá Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez E esse que te é chiclete na tua mente vai ficar Eu sinto, 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 sinto Eu fico devagar Sinto, 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 sinto Eu sinto, sinto, sinto Eu me sinto devagar Preciso imaginar Muito menos se empolgar Tu vai sentar E senta, vai, vai E senta, 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 senta Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Suporte a sinistra Então vem que eu vou te ensinar A descer, a subir A que cai e rebolar A descer, a subir A que cai e rebolar A descer, a subir A que cai e rebolar A que cai e rebolar A que cai e rebolar A descer, a descer Cê bruxa, hein? Escaro assado e peste E o nome de lanche do Fafá É Bora mais ligeiro das sobrancelhas Obrigada, obrigada, gente Tô me retirando Valeu Você pagou a bebida que ela quis Você deixou ela ficar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era dia de sorte Ela vazou Antes no final da festa Ela foi embora E levou até as colegas E se fudeu E se fudeu Pagou bebida A camarote não comeu E se fudeu E se fudeu Pagou bebida Pagou bebida e quem comeu Ela fui eu Você pagou bebida e quem comeu Pagou bebida e quem comeu E se fudeu Você pagou a bebida que ela quis Você pagou a bebida que ela quis Ela foi embora e levou até as colegas E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida, camarote e não comeu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fui eu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida, camarote e não comeu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fui eu Você pagou a bebida que ela quis, você deixou ela ficar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz, mas esse dia não era seu dia de sorte Ela vazou, antes do final da festa Ela foi embora e levou até as colegas E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida, camarote e não comeu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fui eu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida, camarote e não comeu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fui eu Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque sei que tá fim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Bruce apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha Ele não paga o filho do foco, ele não paga o filho do foco Vai! Você é bagaceiros do forró pra cima! Vai! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapado, pão é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Bruce apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha Ah, 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 ah Eu te agarrei, novinha, pode pá Te beijei, novinha, pode pá Te conquistei 9A, 9A Esse é bagaceiro do forró Distribuidora da Costa, aí no Caxaí Fora bagaceiro Alô Santarém O Elasco de Céu da Compensa Fora bagaceiro Vem o ser do bagaceiro do forró diferente De sabadão com as amigas Na praia de Jacumã Chama as primas, amigas e também Chama as irmãs que hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia, vou ligar meu paredão Aumentei o volume, botei o bagaceiro E pra entrar no clima as meninas vão primeiro Ela bota a mão, bota a mão no joelho Vambora! Ela bota a mão, bota a mão no joelho Vai! Ela bota a mão, bota a mão no joelho Ele vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho Ele vai! Ela bota a mão, bota a mão no joelho Ele vai! Ela bota a mão, bota a mão no joelho Ele vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Pra cima essa bagaceira do forró Bora Felipe Gama, meu amigo Sérgio Reis gravando tudo Grava a bagaceira do forró Bora Natan, barbearia dos amigos lindos, vai E sabadão com as amigas na praia de Jacuma Chama as primas, as amigas e também chama as irmãs Que hoje vai rolar Eu tô embrasadão, é na beira da praia Vou ligar meu paredão Aumentei o volume, voltei o bagaceiro E pra entrar no clima, as meninas vão primeiro Ela bota a mão, bota a mão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Agora Felipe Gama, galera de Monte Alegre, olha quem tá aqui com a gente Galera de novo o progresso, aquele abraço Atenção pra todas essas malandras, meu irmão Chegou bagaceiro do forró é diferente Bora Suela e acessa o celular, meu irmão Vai, vem, vai, que vai malandrar E eu tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, tu, 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 ah, ah Vai malandrar, e eu tá louca, tô brincando com o bumbum Prepara, prepara, prepara Eu tá pedindo, ah, e se prepara Eu vou buscar pra te atenção, ah, ah, tu, 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 ah, ah Se aguenta, ah, e se eu te olhar Desce, que cara, até o chão, ah, e tu, tu, tu Desce, rebola, gostoso, empira Me olhando, te pego de jeito Se eu começar a ir braçando contigo É taca, taca, taca Desce, rebola, gostoso, empira Me olhando, te pego de jeito Começa a ir braçando contigo É taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Pra todas as malandras Prepara Chegou bagaceiro diferente, meu irmão Vai E vai malandrar Ah, ah, e tá louca, tô brincando com o bumbum E tu, tu, tu E vai malandrar E tá louca, tô brincando E brinca, brinca, brinca com o bumbum E vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum É bum bum, é bum bum, é vai malandrar E esse é louca, tô brincando com o bumbum Olha o sucesso, meu irmão E não te lanche do Fafá Bora, Fafá Distribuidora do Mar Tamo junto, hein Sucesso Bora, acessa o celular Pra cima Vai malandrar E esse é louca, tô brincando Que brinca, brinca, brinca com o bumbum É bum bum, é vai malandrar E esse é louca, tô brincando com o bumbum E tu, 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 tu E tá perdido E se prepara, eu vou buscar prejeição E tu, tu, tu E se aguentar E se eu te olhar, desce que cara até o chão E tu, tu, tu Desce em rebola gostoso E pira me olhando, te pego de jeito Se eu começar a ir abraçando contigo Taca, taca, taca Desce em rebola gostoso E pira me olhando, te pego de jeito Começa a ir abraçando contigo E taca, taca Eu não vou, mas vá Atenção não via Chegou Malandra, vai malandra Vai descendo, faz malandra Olha o sucesso Bora bagaceiro pra cima, meu irmão Vai E vai malandra E esse é louca, tô brincando E brinca, brinca, brinca com o bumbum E vai malandra, landra E esse é louca, tô brincando com o bumbum E bum bum, é bum bum E vai malandra E esse é louca, tô brincando com o bumbum E tu, 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 tu E vai malandra E esse é louca, tô brincando com o bumbum E bagaceiro pra cima Em nome de jacaré, transporte Pensou em transporte e carga É jacaré, transporte, meu irmão Pra cima Bora, gelas do peixe, meu filho Olha o sucesso É bagaceiro do forró É diferente, é diferente Vai malandra Vai malandra